Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Bebê curtir e vá riar Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Bebê curtir e vá riar E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu que eu vou chamar E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu que eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor Se ele te ligar, entenda por favor Não briga não amor Se ele te ligar, entenda por favor Chama no swing, vai! Bebê curtir e vá riar Bebê curtir e vá riar Asca! Mais um show com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paredóis Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Bebê curtir e vá riar Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Bebê curtir e vá riar E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu que eu vou chamar E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu que eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor Se ele te ligar, entenda por favor Não briga não amor Vai! Entenda por favor Por favor E se a mulher GG Se a mulher impression Eu vou pra um bar E se a mulher inclusive Eu vou pra um bar E se a mulher Macubmose Coelho E se a mulher E se a mulher E se a mulher Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar O repertório mais atualizado, meu irmão Bora bater os teclas Lasca Fernando do Paredão Eu vou botar na treta novinha, pega a visão De puta as mania, vou chegar boladão Em menos um minuto eu vou te levar pro céu Eu vou te catucar e vou fazer o é, é, é Vou botar na treta novinha, pega a visão De puta as mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o é, 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 é Primeiro tu é bola, depois se engana o teu Primeiro tu é bola, depois se engana o teu Mais um show com a qualidade Bem-vindo gravações Bem-vindo gravações O rei dos paredões Eu vou botar na treta novinha, pega a visão De puta as mania, vou chegar boladão Em menos um minuto eu vou te levar pro céu Eu vou te catucar e vou fazer o é, 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 é Vou botar na treta novinha, pega a visão De puta as mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o é, 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 é Primeiro tu é bola, depois se engana o teu Primeiro tu é bola, depois se engana o teu Primeiro tu é bola, depois se engana o teu Chama no swing, bebê, cacere, bronzeira, meu irmão Bora, Fernando do Paredão Olha, nem uma porra nenhuma, tu só quis o meu dinheiro Na hora que deitou na cama, já foi logo pro apelo Tirou a roupa toda e pediu pra meter bala Se eu soubesse que era golpe, eu tinha pulado fora Amar porra nenhuma, tu amar porra nenhuma É puro golpe dessas malandras, vai! Amar porra nenhuma, amar porra nenhuma É puro golpe dessas meninas, não amar porra nenhuma Mete bala, te amo, xerona, te amo Chama, chama, xerona, te amo, te amo Mete bala, te amo, xerona, 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 te amo Mais um show com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paridões Olha não é uma porra nenhuma Tu só quis o meu dinheiro Na hora que dei por na cama Já fui logo pro apelo Tirou a roupa toda e pediu pra meter bala Se eu soubesse que era golpe Eu tinha pulado fora Vou amar porra nenhuma Amar porra nenhuma É puro golpe essa menina Ai Amar porra nenhuma Amar porra nenhuma É puro golpe essa menina Não amar porra nenhuma Mete pau, eu te amo, Xeroja Te amo, mete pau, te amo, te amo, te amo Mete pau, eu te amo, Xeroja Mete pau, eu te amo, Xeroja Te amo, mete pau, eu te amo, te amo, xeroja Jamba no swing, isso é cerebroziano, meu irmão! Vamos lá, para de forró! Bora, Matheus, pé, classe! Os teus pais vão me aceitar em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer e embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi deu pra mim, eu vou meter no louco E não importa o que diga, eu não vou mais voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá E agora eu tô solteiro e vou deitar pra todos E tem que acabar essa noite Hoje tem, bebê, vai! E tem que acabar essa noite 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 Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredões Os meus pais vão me aceitar em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer E entrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter um louco E não importa o que diga, eu não vou mais voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir ficar E agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos E tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Hoje tem, bebê E tem que acabar essa noite 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 Chama no swing, bebê Hoje tem que acabar essa noite Ai Chama no swing, bebê Vai, vai, vai Ela fala que eu não peço, fala que eu não valho nada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não peço, fala que eu não valho nada Que a minha vida é putaria, chama Só que ontem eu tava em casa e ela falou que eu não tava Porra nenhuma, não tava na Rio Boate Porra nenhuma, não tava na Rio Boate Porra nenhuma, não tava na Rio Boate Cansada no serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e pra de você E acha que eu tô dançando a vida com minha casa Porra nenhuma, não tava na Rio Boate 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 Mais um sou com a qualidade Vem, vinho, grava só, hein Vem, vinho, grava só, hein Sou o rei dos paridóis Ela fala que eu não peço, fala que eu não valho nada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não peço, fala que eu não valho nada Que a minha vida é putaria, vai Só que ontem eu tava em casa e ela falou que eu não tava Porra nenhuma, não tava na Rio Boate Porra nenhuma, não tava na Rio Boate Porra nenhuma, não tava na Rio Boate Cansada no serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e pra de você E acha que eu tô dançando a vida com minha casa Porra nenhuma, não tava na Rio Boate 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 Ah, foca, menino Bora, Matheus Tecla Eu tava em casa Pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu curtei e bebi com você Então lá um viagem que eu tava na cachorrada Senta muito emocionada, pensando que eu revoei Tá aqui, não tava com a pancarrilha E disse que tava dormindo Vai me enxergar, mas eu me nunca perdi Eu venho pra passar, eu venho pra ficar Eu venho pra passar, eu venho pra passar Eu venho pra sair Eu tô com a pancarrilha E disse que tava dormindo Vai me enxergar, eu venho pra ficar Eu venho pra passar, eu venho pra passar Eu venho pra passar, eu venho pra passar Eu venho pra passar Mais um som com a qualidade Tem vinho pra passar, tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paridões E eu tava em casa Pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu curtei e bebi com você Então lá um viagem que eu tava na cachorrada Você tava me emocionada, pensando que eu revoei Mas eu sei que tá dormindo Mas eu pensava que você ouviu Eu venho pra passar, eu venho pra ficar Que me enra un vídeo tá aqui Eu vou falar uma tarde Que se que tá soñando Mas me ensinando as deficições Cabe o que querendo pode Que me enra um vídeo Que me enra um vídeo Que me enra um vídeo Ai Olha o repertório bom Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tá Olho no olho, coração acelerar Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tá Olho no olho, coração acelerar Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim O rei dos paredões Chama no swing, bebê, que é a cerebralseana, meu irmão LASCA! CHAMA MATEUS TECLAS! 2022, um ano do resultado! Vou assumir os filhos que eu fiz o ano passado! 2022, um ano do resultado! Vou assumir os filhos que eu fiz o ano passado! Vou assumir os filhos que eu fiz o ano passado! Mais um show com a qualidade! Devinho Gravações! Devinho Gravações! O Rei dos Paredões! CHAMA MATEUS TECLAS! 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 Eita coisa boa Bora na piscina, essa pra você Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Mais um show com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Chamando a pressão vai Para o Fernando do Paredão Olha o repertório menino Pode dançar, pode dançar Chama Eu tava no meu carro e você vem papar Eu tava no meu carro e você vem papar Só papar Só papar Papar Diz aí São nós doida Eu tô no meu carro e você vem tudo fechado É só ralando e me me deixando Só alçado Eu rapalo O que eu faço Pra você fazer um cego Vou te levar o bala E quando termina eu pego Pego Pegue, mano Termina eu pego Pego Pegue, mano Termina eu pego Pego Pegue, mano Termina eu pego Pegue, 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 pegue Pegue, pegue, pegue Sucesso! Pense numa letra completada Vem, 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 vem Eu tava no meu carro e você vem papar Eu tava no meu carro e você vem papar Só papar 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 Chama Só as doida noiva no carro Com o dedo do meu chato É só ralando e me me deixando Só alçado Eu rapalo O que eu faço Pra você fazer um cego Vou te levar o bala E quando termina eu pego Pegue, mano Termina eu pego Pegue, mano Termina eu pego Pegue, mano Termina eu pego Pegue, pegue, pegue Pegue, pegue, pegue Uuuuh Vixi Réalando do bar Vixi Em